Sentado no touro No topo do mundo entre mim e o espaço Num sítio onde pensa de estátua um tal mal pensador Vertigem de um olhar parado Imagem redonda do mundo Tristeza sentado ao meu lado E um eco rotundo Sentado no topo do mundo entre mim e o espaço A ver todo dia sem hora e o norte sem sul E tudo lá em baixo parado A dar a ilusão do sereno Longinho com a aparência que paira em um silêncio profundo Do mundo Ai mundo, mundo Uns pra baixo e outros pra fundo Do mundo Ai mundo, mundo Uns pra baixo e outros pra fundo Do mundo Sentado no topo do mundo entre mim e o espaço A luz tão suave e difusa e o horizonte aqui Azul como cor permanece Esperança que nunca anoitece A ver se A ver se algum dia acontece A ver se algum dia acontece Outro mundo Sentado no topo do mundo entre mim e o espaço A luz tão suave e difusa o horizonte aqui Azul como cor permanece Esperança que nunca anoitece Esperança que nunca anoitece Outro mundo Outro mundo Ai mundo, mundo Uns pra baixo e outros pra fundo Do mundo Ai mundo, mundo Ai mundo, mundo Uns pra baixo e outros pra fundo Do mundo Oh, 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 oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal